Fala, combatente! Então vamos para mais um vídeo aqui da nossa série sobre educação financeira, né? Fiz uma playlist aqui sobre educação financeira, vocês sempre me pedem para falar sobre esses assuntos, eu acho muito válido, tá? Vou fazer aqui duas ressalvas. A primeira é que o objetivo desses vídeos não é, obviamente, falar ou que transpareça que eu sou o dono da verdade, não. Pode ser que eu fale alguma coisa que você não concorde, pode ser que você, de repente, veja uma opinião contrária em outra fonte e não tem problema algum, tá? Quando a gente fala de investimentos, de empreendedorismo, não existem fórmulas exatas, tá? Muitas vezes você pode discordar do que eu falo, eu falo sobre a minha experiência, tá? E a segunda ressalva que eu faço é a seguinte. Se você está na época de concurseiro, ou seja, você está estudando para passar no concurso militar, o melhor investimento que você tem para fazer é o quê? É estudar, é para pirar, tá? Então eu trago esses conteúdos para já ir expandindo sua mente, já ir abrindo um pouco aí a sua cabeça para esse tipo de conteúdo. Afinal de contas, você vai ter que aprender a lidar com o seu dinheiro, tá? Isso é fato e muito importante durante a sua vida. Então vamos falar hoje sobre investimentos em imóveis, tá? É uma modalidade que eu gosto muito, eu tenho alguns investimentos em imóveis. E aí muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Ah, vale a pena investir em imóvel? Não vale? Que tipo de imóvel? Tá? Então tudo, quando a gente fala de investimento, pessoal, tudo depende. Se você vai ser um militar ou já é um militar, um requisito, né? Ou uma característica que você tem que ter em mente é que você vai estar o tempo todo se mudando durante a sua vida. Você vai ter as suas transferências. Então você tem que analisar isso. É o caso, eu adquiri um imóvel em uma cidade, né? Eu tenho intenção, qual que é o meu objetivo? Você sempre tem que se perguntar isso quando você vai investir em imóveis, principalmente. Qual o meu objetivo com esse imóvel? Você pode, por exemplo, comprar um imóvel somente para especular no preço dele. Ou seja, você compra um imóvel por um preço X porque você, de acordo com a sua análise, você verifica que daqui a certo tempo você vai conseguir vender ele com um preço maior, com um lucro maior, tá? Então esse é um tipo de investimento. Eu indico que você faça isso? Depende, depende muito. Eu faço isso normalmente em terrenos de valor reduzido, tá? Terrenos que têm um valor bem pequeno e que ficam localizados em bairros que estão em expansão, tá? Então bairros que, de repente, não têm uma boa estrutura. E a gente sabe que nos próximos anos essa estrutura vai vir, a gente observa a estrutura populacional da cidade, a gente observa para onde a cidade está crescendo, tá? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração para investir num imóvel e tentar ganhar na valorização dele, tá certo? Imóveis mais caros, terrenos mais caros. Eu já não pratico isso, não faço essa modalidade de investimento. Porque, por exemplo, se é de pegar e comprar um terreno de 300 mil reais para tentar ganhar na valorização dele, eu prefiro pegar esses 300 mil reais e investir em outra coisa, em outro negócio que eu sei que vai me trazer uma rentabilidade maior, tá? Então tudo tem que ser analisado. Outra coisa, casa ou apartamento para alugar? É o caso? Não é? Depende. Você pode, por exemplo, comprar, dar uma entrada num apartamento ou numa casa, tá? Financiar o restante e, com o aluguel que você está recebendo daquele imóvel, você pagar o financiamento e ainda sobrar um pouco. Então, isso é um bom negócio? Cara, tem pessoas que ganharam muito dinheiro e ganham muito dinheiro com isso, tá? Por exemplo, o Robert Kiyosaki, que escreveu diversos livros aí, como o Pai Rico, Pai Pobre, ele faz isso, tá? O próprio Donald Trump, ele é muito adepto dessa modalidade, não necessariamente em condomínios residenciais, mas o fato é que o pai dele, o próprio pai do Donald Trump fazia muito isso, né? Eles iniciaram com condomínios residenciais e tudo mais, você pode ler sobre a história dele. Então, o fato é que tudo, tudo depende. Agora, eu indico o investimento em imóveis? Eu indico, agora, tudo vai depender da sua, do seu objetivo. Por que que eu invisto em imóvel? Em que tipo de imóvel eu invisto? Eu invisto em dois tipos de imóvel. Primeiro e principal, imóveis onde eu visualizo que no futuro eu posso colocar um negócio que vai me render dinheiro, tá? Então, um imóvel bem localizado, onde no futuro eu posso colocar uma empresa, né? Seja uma empresa de um ramo em que eu já atuo, seja uma empresa onde eu posso atuar. Então, se eu encontrar um terreno onde eu visualizo que no futuro eu posso colocar uma empresa lá e fazer e valorizar aquele terreno com a aplicação dessa empresa, em cima do terreno, eu posso ou não adquirir, eu levo em consideração. Segundo tipo de investimento que eu faço, é esse que eu falei pra vocês, o investimento especulativo que eu faço em imóveis, em terrenos de pequeno valor, tá? Então, imóvel é terrenos em bairros de classe C, classe B menos, né? Terrenos bem mais baratos, terrenos de 15, 20, 30 mil reais, né? Que você, em ruas que não estão asfaltadas, esse tipo de coisa é uma coisa que eu faço porque eu enxergo essa valorização e, ao mesmo tempo, eu enxergo que eu posso, naquele bairro, colocar um tipo de negócio que vai me render mais do que a própria valorização no futuro, beleza? Então, tudo isso, pessoal, eu falo pra vocês, pra que vocês entendam que não existe uma fórmula de bolo. É bizu comprar um terreno? Depende. É bizu comprar uma casa ou pagar aluguel? Depende, tá? Pode ser que, vamos supor, você tenha 400 mil reais guardado, né? Então, eu sou oficial do exército e, durante um certo período, eu juntei lá, eu tenho 400 mil reais. É o caso eu comprar um apartamento ou é o caso eu continuar pagando aluguel? Depende. O que é que você vai analisar? Eu tenho algo pra fazer, algo pra investir com esses 400 mil reais que vai me oferecer uma rentabilidade maior do que o fato de eu não pagar mais aluguel? Ou seja, se eu aplicar esses 400 mil reais em alguma coisa, eu vou ganhar mais do que eu ganharia pelo fato de não estar pagando aluguel? Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Não existe uma resposta simples. Agora, eu estudo muito a história de vida de alguns empreendedores e os dois que eu citei aqui pra vocês, o Robert Kiyosaki e o Donald Trump, são referências empresariais pra mim, tá? E os caras investem muito em imóvel. Agora, lembra, não é só investir em imóvel, ah, comprei um terreno, vou esperar valorizar. Não, isso é só um tipo, uma modalidade de investimento imobiliário, tá? Existem outros diversos tipos de modalidades, tá certo? Então, por exemplo, você pode comprar um terreno e, de repente, um terreno estratégico, onde você pode colocar um condomínio lá, um condomínio construído de containers, ou você pode, de repente, comprar um terreno maior que está numa zona de expansão urbana, ou seja, está fora da cidade, mas é uma zona de expansão urbana, e nesse terreno você pode fazer um loteamento, tá? Então, existem diversos tipos de modalidades de investimentos em imóveis, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, vou estar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Deixa aqui abaixo sua dúvida, sua pergunta, tá? O que é que você está achando sobre esse tipo de conteúdo, que é sempre muito importante pra mim saber, beleza? Então é isso, fé na missão, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.